Fala galerinha, professor André Arsena na área para mais uma aula aqui de física do Aprova e ó, o nosso tema da aula de hoje é força magnética então só relembrando que você já estudou até agora, você estudou a introdução ao magnetismo onde a gente falou de pilha, de campo magnético numa pilha, num ímã, campo magnético num ímã campo magnético da terra, aurora boreal e por aí vai beleza, e logo depois nós estudamos o experimento de Orsted e as fontes de campo magnético vimos campo magnético num fio retilíneo, vimos campo magnético numa espira, num solenoide e numa bobina agora a gente começa a estudar a força magnética então, o que causa força magnética? Um campo magnético se eu colocar um objeto tipo ferro, cobalto ou níquel ou um ímã dentro de um campo magnético, se eu colocar uma partícula carregada que se movimenta dentro de um campo magnético, ela vai sofrer uma força magnética é isso que a gente vai estudar agora, tá? então, se liga aí, se aproxiga na cadeira, tira esse lado da tua cara e vamos lá ó, primeiro, povo, eu vou começar já com a equação porque se você entender a equação, o resto fica muito fácil então, força magnética, ela vai aparecer quando tiver quatro coisas então, eu preciso que tenha quatro situações pra que a força magnética em uma carga então, acrescenta pra mim no teu caderno assim, ó força magnética em uma carga, tá? pra que a força magnética em uma carga pra acontecer, por exemplo, do escudo da Terra salvar-nos da extinção, tá? pra acontecer a força magnética em uma carga eu preciso que quatro coisas estejam acontecendo o que, prof? primeiro, dá uma olhada na equação e com atenção, olha isso aqui então, a força magnética, que é o FM, medida em newtons, né? depende da carga então, se não tiver carga, não tem força magnética isso quer dizer que se eu colocar um nêutron num campo magnético, nada acontecerá com aquele nêutron ele não terá força magnética agindo nele beleza? então, tem que ter carga segundo, a carga tem que ter velocidade pra existir força magnética em uma carga tem que ter uma carga e que ela tenha velocidade é importante se ela tiver parada, não vai ter força magnética nenhuma fechou? tudo bem? mas, tem que ter campo magnético obviamente, se não tiver campo magnético, não tem força magnética então, QVB é carga, velocidade e campo e o seno do ângulo entre V e B tem que ser algo que não é zero o seno do ângulo entre V e B não pode ser zero só lembra aí pra mim em quais ângulos o seno é zero o seno é zero, lá na matemática, lá na trigonometria, né? quando for seno de zero grau, isso é zero ou seno de 180 graus isso é zero então, se o ângulo entre a velocidade e o campo for zero ou 180 não vai ter força magnética respira fundo não é difícil, cara é super simples e é muito legal de você perceber se tem força ou não e a gente vai brincar essa aula inteira ah, tem força, não tem? força tá pra onde? essas coisas assim beleza? tudo bem? então, vem comigo aqui, ó pra ter força magnética em uma carga em uma carga então, o Sol, a gente já comentou que o Sol, ele manda partículas carregadas em direção à Terra, certo? beleza a Terra tem um manto de proteção ele tem um escudão que é o nosso campo magnético se o Sol mandar um nêutron o nêutron vai entrar não vai ser barrado pelo nosso campo porque o nêutron não tem carga se não tem carga, não tem força magnética no nêutron show? beleza agora tem lá as cargas positivas as cargas negativas que o Sol manda tem carga tem velocidade tem campo e o ângulo entre a velocidade e o campo não é nem zero nem 180 então, vai aparecer força magnética beleza? então, é isso que a equação fala pra você vou colocar as unidades aqui pra gente não confundir, ó Q é Coulomb, né? V é metros por segundo B é Tesla Tesla e seno de teta é... não tem unidade, né? é um número puro, no caso então, essas unidades que você vai ter que utilizar beleza? ó casos particulares vamos lá então, imagine você no primeiro exemplo que eu tenho um campo magnético nessa direção aqui, ó então, o campo magnético tá indo pra direita fechou? pra nossa direita aí de quem tá assistindo beleza se o campo magnético tá indo pra direita e eu jogo uma carga positiva quando eu coloco carga maior que zero é carga positiva, tá? jogo uma carga positiva dentro desse campo desse jeito que tá aqui vai ter força magnética? não por quê? daí você tem que analisar ó força magnética tem carga? tem carga porque você falou que é carga positiva, né? tem velocidade? tem por isso tem essa setinha aqui, né? indica a velocidade tem campo? tem só que o seno de da velocidade e o campo se tá os dois pra lá, ó se tá os dois pra lá quer dizer que o seno ó o seno do ângulo é seno de zero e seno de zero vale quanto? zero como é tudo multiplicação seno de zero vale zero e tudo cai fora logo a força magnética sobre esse esse próton que seja cara, não existe é zero a outra situação é a mesma coisa não pode confundir isso aqui e não precisa decorar é só olhar a equação se eu jogo uma carga positiva ou negativa tanto faz nesta direção o ângulo entre velocidade e campo é cento e cento e oitenta graus cento e oitenta graus o seno é zero zero vezes qualquer coisa? zero então nesses casos particulares aqui a força magnética vale quanto? vale zero fechou? tudo bem? massa agora prof e se eu tenho um campo para cá como está mostrado aqui e eu jogo a partícula positiva nesta direção opa o ângulo entre elas agora vale noventa graus noventa graus é o maior seno que existe se é o maior seno que existe que é um a força magnética é máxima quando que a força magnética sobre uma carga é máxima? quando tiver o maior seno quando tiver noventa graus entre a velocidade e o campo se tiver noventa graus entre a velocidade e o campo a nossa força magnética é máxima fechou? tudo bem? vem comigo ó olha só como que eu sei para onde vai estar a força magnética? prof eu sei calcular porque é QVB Q vezes V vezes B vezes seno de teto e lembrando que seno de noventa vale um né? e daí por isso que eu coloquei aqui ó nesses casos QV vezes B beleza? agora como que eu sei o sentido dessa força? se é para a esquerda para a direita para cima para baixo como que eu vou fazer? olha só preste muita atenção agora você vai levantar a mão esquerda levanta aí para mim mão esquerda vai a outra esquerda faz assim ó ah moleque assim ó esses três dedos tem que estar noventa graus entre si tá? os três dedos noventa graus entre si tudo bem? beleza agora fala assim faremos bom vestibular o ENEM é um tipo de vestibular né? faremos bom vestibular faremos bom vestibular faremos bom vestibular faremos bom vestibular fechou? faremos é F então esse dedo representa a força ó força esse dedo aqui representa B que é o dedo fura-bolo é esse dedo que você vai lá no bolo e enfim o B representa campo magnético e o V a velocidade o que você tem que fazer? você tem que alinhar o campo e a velocidade e naturalmente você vai achar o sentido da força tudo bem? então nesse exemplo aqui ó eu tenho o campo para a direita então coloca o dedinho atirador aqui ó o dedinho atirador para a direita campo para a direita eu tenho a velocidade para cima então eu coloco o dedinho para cima e você vai ver que a força vai estar entrando no papel consegue observar isso? força entrando na tua folha ou no nosso caso entrando na tela então eu posso colocar assim ó entrando força entrando na tela então nesse primeiro exemplo a força estará entrando na tela isso se for um próton que está se movendo ali e é um próton né é uma partícula positiva ele fala beleza segundo exemplo ó só para ver se você entendeu o campo magnético está o que? está entrando na na folha né entrando na folha ou entrando na tela tanto faz então ó faz lá o dedão campo magnético entrando ó campo magnético entrando para você o entrando é assim né campo magnético entrando tudo bem? entrando a velocidade está para cima ó campo magnético entrando vai aí faz comigo velocidade para cima logo a força estará para para lá é só desenhar o vetor para lá então vamos lá volta para cá ó campo magnético entrando velocidade para cima logo a força estará para cá ó força para cá se eu quiser calcular essa força é só usar a formulinha nada demais então é assim que vai cair para você na tua prova beleza? cuidado cuidado é assim que vai cair para você na tua prova ou ele pede para você calcular ou ele pede para você saber para onde a partícula vai show? tudo bem? você entendeu a regra da mão esquerda? então temos duas agora temos a regra da mão esquerda e a regra da mão direita regra da mão direita é aquele para você saber o campo num fio e regra da mão esquerda para você saber a força numa carga quando ela está imersa num campo magnético fechou? tudo bem? mas é por isso povo que quando chega o vento solar tem o nosso escudo e ela é desviada sacou? ela é desviada então está aí está aí mais um exemplo? até coloquei a mãozinha aqui ó faremos bom vestibular está vendo? mais um exemplo rapidão ó imagine que o campo agora está saindo mamilos né? saindo mamilos campo saindo aqui ó campo saindo beleza campo está saindo e eu coloco uma partícula aqui agora vou até mudar de cor para não confundir coloco uma partícula negativa entrando assim ó partícula negativa com a velocidade para lá daí você tem que se perguntar tem força magnética agindo? vai com calma vai com calma daí você pensa para saber se tem força ou não coloca lá F Q V B seno teta tá tem carga porque é negativo ali né? vou até colocar o módulo aqui porque a gente não usa esse negativo na forma tem velocidade? tem está indicado pelo vetor tem campo? tem e o campo é justamente esse que está saindo da folha ou saindo da tela tá? e o seno de teta é diferente de 0 e 780? é porque aí o seno de teta vale 90 graus tudo bem? beleza então tem força para onde que essa força está apontada? faz lá regra da mão esquerda campo saindo campo saindo velocidade para lá velocidade para lá logo a força vai estar para cá deixa eu ver aqui na tela porque o a gravação é espelhada né? então tem que fazer aqui certinho saindo saindo velocidade para lá exatamente isso saindo saindo assim beleza velocidade para lá e logo a força vai estar para baixo você chegou a não ser também? logo a força magnética vai estar para força magnética estará para baixo se a força magnética vai estar para baixo esse elétron vai desviar ah tem um detalhe um detalhezinho quando for partícula negativa você vai fazer o contrário olha só olha só então você fez lá está saindo velocidade bom saindo velocidade para lá força para baixo né? beleza prof isso se for partícula positiva se for partícula negativa você faz normal força para baixo então coloca para cima só vai inverter o vetor força fechou? então se for partícula negativa você só vai inverter o vetor força logo a força magnética estará para cima nesse sentido e se a força por que que a força magnética vai estar para cima prof? porque é uma partícula negativa beleza? se fosse uma partícula positiva estaria para baixo mas como é negativa vai estar para cima prof então deixa eu ver se eu entendi quando é positiva eu faço normal isso quando é negativa eu também faço normal só que quando eu achar a força eu tenho que inverter o vetor só isso só isso beleza? fechou? se a força magnética está para cima quer dizer que essa partícula será desviada para onde? será desviada para cima eu vou fazer isso aqui e vai sair sacou? ela vai ser desviada para cima aí show? então força magnética em uma carga é isso aí cara só isso regra mão esquerda beleza? tá e num fio para fechar força magnética no fio no caso então imagine você agora a seguinte situação eu tenho um fio e nesse fio está passando corrente elétrica só que eu coloco esse fio imerso em um campo então são dois conceitos nessa aula tá dois conceitos beleza? eu tenho um campo entrando e eu tenho um fio lá que está imerso no campo beleza? e está passando corrente no fio se está passando corrente no fio não tem carga ali? tem essa carga não está se movimentando? tá tem campo? tem o ângulo é 0 a 180? nesse caso não então tem força tem como eu calcular essa força? tem, claro que tem tem como eu saber a direção e o sentido da força? também tem é a mesma regra? é a mesma regra então para calcular primeiro se fosse uma carga ali seria Q V B seno teta certo? se fosse uma carga beleza olha só o que eu vou fazer olha o pulo do gato aqui agora eu não vou vomitar falando isso em cima de você vou chegar se tem uma corrente quer dizer que essas cargas elas estão percorrendo essa distância aqui num certo tempo então elas estão percorrendo essa distância que é o tamanho do fio num certo tempo certo? e distância por tempo é velocidade então eu vou fazer o seguinte F é igual a Q no lugar da velocidade eu vou colocar a distância que as cargas percorrem num certo tempo simples é só delta S delta T mesmo só usei L por causa do comprimento do fio vezes B vezes seno de teta só que Q sobre delta T você já sabe o que é Q sobre delta T é o conceito de corrente elétrica é o então eu posso fazer isso aqui a força magnética no fio vai ser B vezes o I pessoal aqui é esse é o Q sobre T é I então só tirei o Q sobre T e joguei o I ali vezes L vezes seno de teta então esta é a formulinha é quase igual as duas são quase iguais essa é a formulinha para força magnética no fio que passa corrente beleza a gente chama de fio força magnética no fio força magnética no fio fio bio ó igual aquele filme lá né aquele filme lá fio bio né é Q bio o filme né mas aqui a gente faz uma relaçãozinha só para te lembrar é fio bio pensou em fio é bio bio sem teta tá fio bio sem teta tudo bem então pensou numa carga imersa no campo é F QVB sem teta tá pensou num fio que passa corrente imersa no campo daí é bio sem teta fio bio beleza ficou claro então para eu calcular é só usar a formulinha nada demais super tranquilo só usar a formulinha agora para eu saber o sentido da força vou ter que fazer a regra na mão esquerda vamos lá campo entrando campo entrando campo entrando entrando é assim para você né a velocidade está para cima logo a força magnética estará para para cá então vamos lá então campo entrando velocidade para cima força magnética vai estar para então esse fio ele vai sofrer uma força magnética para a esquerda cara olha que doideira o fio sofre força para a esquerda ele vai para a esquerda é isso sacou então esse é o sentido é a mesma coisa cara só que fq é faremos bom vestibular ao invés de v eu colocaria um i né fbi que é justamente o sentido da corrente para fio não fala mais em velocidade da carga a gente fala em corrente que é a mesma coisa na verdade então fbi faremos bom vestibular e fbi no caso de fio beleza fbi fio tudo a ver né então está aqui é isso super simples super cegado super tranquilo é só isso dúvidas questionamentos ou indagações tranquilo tá então ó força magnética no fio fqvb a gente chegou nessa equação aqui né só colocar no fio é b vezes i vezes l seno de teta show aqui ó isso virou isso então essas duas equações são as equações para essa aula que você tem que anotar lá na tua cartolina que está pregada aí na porta do banheiro tá show se eu colocar o fio assim ó o campo está vindo para cá e o fio está para cá logo a corrente estaria nesse sentido tem força magnética não porque o seno é o seno de zero e seno de zero vale zero que zera tudo agora se eu colocar o fio transversal assim ó fazendo 90 graus com o campo daí a força magnética é máxima porque daí o seno seria máximo então cuidado com as pegadinhas que podem aparecer para você tá exemplo mais exemplo fazer ó aqui descobre pra mim agora você sozinho aí pra onde vai estar apontado a força magnética em cada exemplo desse então tem aqui o exemplo A e o exemplo B descobre aí pra mim pra onde vai estar apontada a força magnética e aí já vamos lá regra da mão esquerda né FBI força campo e corrente elétrica beleza o primeiro tá o seguinte ó a corrente está para lá corrente está para lá o campo tá subindo né campo subindo corrente para lá logo a força magnética vai estar entrando na na tua tela aí confere ó força magnética entrando na tua tela tudo bem deixa eu só fazer aqui pra ver se tá certinho não tá invertido ó pra cima o campo pra lá entrando na tela perfeito perfeito então ó força magnética entrando na tela beleza aí povô é isso acabou e daí pra calcular é só jogar na forma né agora a letra B lá faz pra mim o campo agora ó o campo é o B né o campo ele tá entrando e a corrente tá pra baixo vamos lá campo entrando ó FBI né campo entrando campo entrando vai lá me acompanha aí com o dedinho hein campo entrando e a corrente pra baixo logo a força vai tá pra onde? pra cá né vamos ver campo entrando corrente pra baixo logo a força magnética nesse fio vai tá pra esse lado aí show? tranquilo? beleza povô então força magnética em uma carga é isso força magnética num fio também é isso aí já tá tudo dominado agora uma questãozinha desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta na qual um botão quando acionado faz com que uma corrente elétrica I igual a 6 amperes percorra uma barra condutora de comprimento L igual a 5 centímetros olha isso olha isso vai vendo questão do ENEM isso aí tá cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica K igual a 5 vezes 10 a menos 2 newtons por centímetro beleza o sistema o sistema mola condutor está imerso em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano tá bom quando acionado o botão a barra sairá da posição de equilíbrio a uma velocidade média de 5 metros por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos abrindo a porta a intensidade do campo magnético para que o dispositivo funcione corretamente é de quanto então povo o que que a questão fala é simples ó eu aciono o botão quando aciono o botão eu libero essa barra a barra pela força magnética será será impulsionada pra lá que vai bater na catraca e daí abre a porta basicamente é isso então a força magnética se você for ver fizer a regra da mão esquerda você vai ver que o campo tá entrando que é assim né campo entrando a corrente pra cima logo a força tá apontada pra cá vê se não cabe certinho força apontada pra cá essa esta barra vai vir pra cá só que isso é uma questão de equilíbrio porque ela vem com velocidade média de 5 metros por segundo ou seja ela vem com uma velocidade constante a gente pode até colocar velocidade média e velocidade constante de 5 metros por segundo é a mesma coisa ela vem com a velocidade constante de 5 metros por segundo ou seja a parte 2 da missão eu posso igualar as forças força magnética será igual a força elástica nesse sentido aí daí ela vem e bate lá na catraca falar que tem uma velocidade média de 5 metros por segundo é a mesma coisa dá o mesmo resultado pelo menos de você falar que tem uma velocidade constante de 5 metros por segundo sacou? então ó força magnética igual a força elástica fechou? o que eu vou fazer agora? eu vou abrir as equações então força magnética é B vezes I vezes L lembrando que é um fio lá já está mostrando o desenho vezes seno de teta igual a força elástica que é Kx beleza? força elástica é Kx seno de teta nem vou falar nada porque o ângulo entre a corrente e o campo é 90 graus se é 90 graus então eu posso tirar esse cara aqui porque seno de 90 vale 1 vale 1 vezes qualquer coisa é A qualquer coisa o que ele quer? ele quer o B ele te deu o I ele te deu o L o L do fio ele te deu o K ele te deu e não deu o X mas vamos lá B vezes o I que é 6 amperes a corrente melhor o comprimento do fio que é 5 centímetros vou transformar 5 vezes 10 a menos 2 transformando para metro é igual o K que é 5 vezes 10 a menos 2 newtons por centímetro cuidado com esse cara aqui newtons por centímetro e o X que é a deformação da mola só que o X ele não me deu de graça questão do ENEM questão difícil aqui o X ele não me deu de graça se ele não me deu de graça isso quer dizer que eu tenho que calcular como calculo? com os outros dados que ele me deu ele falou que demorou 6 milissegundos para ele percorrer essa distância X aqui e essa distância X é justamente o quanto a mola vai distender confere então por velocidade média velocidade média igual a delta S por delta T que eu vou colocar assim X por delta T eu vou calcular o X calculei o X jogo para lá só que tem um detalhe eu vou calcular esse X em centímetros por que em centímetros? porque esse cara aqui está em newtons por centímetro beleza? daí quando eu jogar centímetros aqui centímetro com centímetro vai se cortar fora daí fechou não preciso me preocupar mais com essa unidade que está fora do padrão então a velocidade é de 5 metros por segundo o X quero saber e o delta T é 6 vezes 10 a menos 3 que é milissegundos passei multiplicando ficou X igual a 30 vezes 10 a menos 3 metros o que eu quero? centímetros multiplico por 100 então vezes 100 isso aqui dá 30 vezes 10 a menos 1 show? 30 vezes 10 a menos 1 eu já vou colocar aqui é 3 3 centímetros beleza? vou pegar esse 3 e vou jogar lá ficou B igual a melhor vezes 30 vezes 10 a menos 2 é igual a 5 vezes 10 a menos 2 vezes 3 beleza? 10 a menos 2 com 10 a menos 2 corta fora 5 vezes 3 é 15 e passo 30 dividindo então o campo magnético vai ser 15 sobre 30 e 15 sobre 30 dá 0,5 0,5 Tesla é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 1 então meu é isso acabou acabou a questão então olha que questãozinha super interessante sobre força magnética né? a gente vai fazer outras na próxima aula inclusive é só resolução de exercício alguns legais aí que eu trouxe que eu vou colocar aí pra você pra gente resolver junto mas essa questão aqui ela foi muito titiquinha ela foi muito bonitinha né? coisa do cotidiano que é catraca e tal e força magnética misturado com força elástica olha que doideira beleza galera? fechou? valeu povo professor André fica por aqui até a próxima então tchau 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 Tchau